Música Queridos amigos e irmãos, neste programa e no programa de quarta-feira, iremos refletir sobre duas doenças do amor cristão, uma ligada à outra. A primeira é a que o Papa Francisco chama de imortalismo, isto é, a atividade excessiva, o ativismo. A segunda é o empedramento do coração, que nos impede de viver, de acolher o dom de Deus e de vivê-lo sendo misericordiosos. É claro que a referência evangélica que nos leva a refletir sobre o imortalismo é aquela de Lucas, que nos fala da família de Betânia, daqueles três amigos do coração de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Os três protagonistas desta passagem são Jesus, Marta e Maria. Marta acolhe Jesus na sua casa e a sua atenção é positiva. Não é só um princípio de boa educação. Ela prepara com dignidade a casa para o hóspede e assim demonstra uma justa atenção para com ele. Neste caso, as palavras dirigidas por Jesus a Marta não querem certamente negar o seu justo comportamento, mas esta realidade de amorosa acolhida deve ser alimentada por outro aspecto fundamental para o nosso caminho cristão, que é o da dimensão espiritual da vida. Isto é, daquela relação de oração e de intimidade com o Senhor Jesus, que é alimento e fonte da nossa vida cotidiana. Ora, estas duas dimensões, ação e oração, não são e não devem estar em oposição. Uma não contrasta a outra, mas são complementares. Por este motivo, não devemos considerá-las iguais, mas uma subordinada à outra. O Senhor nos lembra que a dimensão material da vida está sempre subordinada ao amor e à relação com o Senhor, não vice-versa. Quando limitamos este relacionamento com o Senhor ao necessário, ou o diminuímos, ou até o substituímos com algo de material, mesmo com os serviços mais importantes e mais bonitos que podemos imaginar, nos arriscamos a perder o sentido da vida cristã e a sua identidade. Através desta passagem do Evangelho de Lucas, entendemos o sentido da doença que o Papa Francisco chama de martalismo, a doença de Marta. Nela, não se quer desvalorizar o serviço de Marta, louvável e precioso, mas mostrar o risco que isso possa se tornar um absoluto, ocupando o lugar principal e fundamental que na vida cabe somente ao amor de Deus. Marta, porém, tinha uma irmã de nome Maria, que aparentemente parecia distraída e egoísta, porque, em lugar de ajudar em casa, se colocou aos pés de Jesus. Esta atitude de escuta e de interesse pela pessoa do Senhor não deve ser entendida como uma negligência ou uma desculpa para não trabalhar, mas indica um estado de adoração. Colocar-se aos pés de Jesus por parte de Maria leva a nossa atenção na participação na vida de fé, à adoração neucarística, quando nos colocamos diante do Senhor e nos deixamos olhar e amar por Ele. Isto indica não tanto um gesto físico ou o gesto de colocar-se de joelho, mas uma escuta fecunda e amorosa. Espelha uma atitude de vida, por isso Maria não perde tempo e não procura uma distração para evitar o trabalho cotidiano. A sua é uma atitude autêntica de amor, estar aos pés de Jesus para escutar Sua Palavra em contemplação do Seu Senhor. E Lucas lembra que Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Este versículo não deve ser visto como um desprezo para o compromisso prático, neste caso também material. Se acentua o fato que ela está totalmente tomada por esta sua ocupação. Isto é, aquela atenção, certamente importante e fundamental, do trabalho. Se tornou para ela um absoluto. Substituiu a importância da presença de Jesus. Uma verdadeira e própria substituição do Seu amor pelo cumprimento de Suas tarefas. A atenção na pessoa de Jesus, que na origem é certamente boa, se torna importante ao ponto de se colocar no lugar de Jesus. Como quando se quer bem alguém, ao ponto de substituir-se àquilo que este alguém pensa ou deseja. é aquele zelo que às vezes devora a nossa vida. Me devora o zelo da Tua casa, diz o Salmo. Então Marta se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. Pelas mesmas palavras de Marta, compreendemos que a sua atitude se tornou negativa. Estas palavras parecem uma legítima pergunta de justiça humana. Por que devia fazer tudo sozinha, enquanto Maria saboreava a palavra de Jesus? Poderiam preparar o necessário juntas. Mas a preocupação de Marta não era a de escutar o Senhor. O texto, de fato, não diz isso. Talvez pudéssemos supor, mas aquilo que é sublinhado é que ela estava tão interessada a fazer as coisas bem feitas, que esta inquietação se tornou mais importante do que o próprio Senhor Jesus. Este é o problema da doença do mortalismo, a eficiência, eficiência. A preocupação que tudo seja preparado direitinho se torna mais importante daquilo que está na origem do próprio serviço. Isto não quer dizer que as coisas não devem ser bem feitas. Por outro lado, o demais eficientismo tem o risco de fazer morrer na raiz a fonte de onde aquele serviço brota. Normalmente, em nosso compromisso, lamentamos pelo fato que ninguém nos ajuda, que devemos fazer tudo sozinhos. E isto acontece muitas vezes exatamente com o Senhor. do outro lado, temos dificuldade de viver a corresponsabilidade e a partilha. É a mesma atitude de Marta, que se lamenta de ficar sozinha com todo o serviço e exige que Jesus repreenda a irmã. Na resposta do Senhor às pretensões de Marta, podemos encontrar a cura que nos ajuda a vencer a doença do martalismo. A preocupação da bela figura envolve tanto a pessoa inteira a tal ponto de substituir-se àquilo que é o fundamento da nossa vida e da própria existência, o relacionamento com Deus, amar a Ele, estar junto dEle. Muitas vezes nos encontramos em agitação, preocupados sem produzir frutos ou produzindo os frutos azedos. Mas eis a cura que o próprio Jesus nos propõe. Uma só coisa é necessária. Esta expressão é necessária indica a prioridade, aquilo que na vida é de verdade indispensável e importante para que o reino de Deus se manifeste. Jesus nos ajuda a superar a doença do mortalismo, lembrando que na vida existem prioridades. Marta perdeu a justa ordem daquilo que era fundamental na sua vida, substituindo a escuta de Deus com os seus serviços cotidianos e materiais. apesar de sua importância nunca eles podem tomar o lugar da prioridade do amor por Deus. A admoestação de Jesus subentende aquela fundamental pergunta o que de verdade é necessário na vida? Do que de verdade precisamos? A resposta parece óbvia mas muitas vezes pode ser desatendida e até traída. A prioridade da vida é Deus e o seu amor por nós. Se estivermos bem enraizados no relacionamento com Deus colocando-nos aos pés de Jesus então nos serviços materiais serão vivenciados com menor cansaço serão enfrentados com maior empenho e dedicação na justa luz e lugar que eles têm no nosso caminho. Então o fato descrito nesta breve passagem do Evangelho de Lucas nos ajuda a perceber aquela que pode se tornar uma outra tentação da nossa vida cristal uma outra doença do amor aquela do eficientismo de substituir o tempo o amor e a dedicação devidos a Deus com ansiedade do nosso compromisso cotidiano das nossas atividades e responsabilidades. A figura de Maria ao contrário nos ensina como a verdadeira prioridade da escuta da palavra de Deus eduficar aos pés de Jesus se torna a cura eficaz contra a doença do mortalismo e do eficientismo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.